Olá, amigos e produtoras do Brasil. Nesta semana, a ProSoja Brasil reuniu-se com as outras entidades do agro para buscarmos a solução mais rápida possível para as questões que envolvem o fundo rural. O Conselho Jurídico de nossas entidades elaborou orientação sobre os procedimentos que o produtor deve tomar nesse momento. Desenvolvemos algumas ações. Primeiro, mobilize-se no seu Estado junto com as suas entidades para mostrar a realidade econômica pela qual passamos nesse momento ao governo do Estado, à Assembleia Legislativa e aos parlamentares, senadores e deputados federais, portanto, de cada Estado. Durante esse mês de abril está sendo marcada uma audiência pública para que toda essa situação seja colocada de acordo com a realidade do momento em que vivemos. Para isso, precisamos que você frequente a sua ProSoja, o seu Estado, o seu Sindicato Rural e a sua federação para buscar orientações e quais os procedimentos que devem ser tomados. No momento, é o que temos e é a maneira que devemos agir. Obrigado a todos. Um grande abraço.